Olá, meus amigos da melhor idade, venha você também para o nosso encontro, viva a maturidade! É isso aí, meu povo, gente dos quatro cantos, viva a maturidade! Agora chegou a vez de Porto Amazonas, vamos estar juntos lá, né, Dona e Conex? É isso aí, Tony Matias, dia 22 de setembro, confere a programação aí, ó. Olha aí, às 10 horas da manhã, Santa Missa, vai ser celebrada uma missa na praça, ao ar livre, né? Às 10 horas da manhã, às 11h30, será servido um delicioso almoço! Só que o almoço é diferente, né? Lá vai ser diferente, por quê? Lá o almoço, você vai ter três opções, né? Isso! Se você quiser almoçar no local da festa, tem dois cardápios lá, muito bom, né? Vai ser frango com polenta e quirera com carne de porco, né? Isso aí! Mas, ah, eu queria um buffet, aí vai ter os restaurantes lá, né, em torno da festa, ali na cidade, vendendo o buffet também, mas lá no local da festa, esses dois cardápios, frango com polenta e carne de porco com quirera, por apenas 15 reais, Tony Matias. É isso aí, olha, só que é o seguinte, faça a sua reserva, hein? Isso! Faça a sua reserva antecipada, mesmo nos restaurantes pode fazer a reserva, ou também faça direto com a gente aqui no telefone, tá ali o telefone? É isso, 999140161. Ou 36270481, fala com a dona Rita e reserve, você vai comer as porções, né, ou você vai para o restaurante. O restaurante é 30 reais o buffet, certo? E... Mas eu vou preferir polenta com galinha e quirera com carne de porco, né? Eu também, Tony, os dois pra mim é bom demais a conta, beleza? Isso aí, e a partir da 1h30 da tarde, aí começa o grande baile, né? Lá vai ter praça de alimentação, e aí o salão vai ficar praticamente só para dança. Isso aí. Então vai ter o grande baile, a grande festa, é o Gente dos Quatro Cantos em Porto Amazonas, agora, 22 de setembro. É isso aí, não perca todo mundo convidado. É isso aí, vamos lá! E muitos abraços, suspiros e beijos a mais um encontro da melhoridade. Tchau, tchau!